Carnaval chegou a fim, não adianta chorar, já passou, foi um longo período de folia e teve muita gente que aproveitou até o último segundo e quando eu falo isso, aproveitou a terça-feira de carnaval até altas horas da noite. O problema é que em meio a folia as pessoas acabam abusando bastante do que está tendo dificuldade, chegando hoje, depois que abusa muito do álcool e da comida, chega hoje tem que enfrentar uma ressaca daquelas. Júnior escolheu este rancho em Castilho para passar o carnaval com a família e os amigos. Aqui não faltam diversão, comida gostosa e bebida. O difícil é aproveitar tudo isso sem cometer exageros. A gente começa a tomar uma cerveja 11 horas, meio dia, faz um churrasquinho, aí vai até 3 horas, 4 horas da tarde, dá uma descansadinha e depois vai até 3 horas da manhã. Convidamos uma nutricionista para dar algumas dicas e avaliar quais os hábitos que podem trazer prejuízos à saúde. Será que o Júnior anda abusando na alimentação e na ingestão de álcool? A cerveja tem o álcool e vai estar intoxicando o nosso fígado. E aí como eles vão estar bebendo em excesso, vai o que? É uma sobrecarga para o fígado. Ele não consegue metabolizar esse álcool, é onde lá na frente vem a ressaca. Eveline ganhou o apelido de delegada da família e não é por acaso. Ela tenta incentivar uma alimentação saudável e bastante hidratação. A gente faz todo o preparo de salada, de frutas, mas a gente tem que controlar, né? Porque senão eles ficam só na cerveja, no churrasco e as crianças só no Guaraná, né? Então a gente procura dar sempre um copinho d'água, intercalando, né? Com a refeição e o Guaraná. No mesmo local encontramos Liliane, que não abre mão da cervejinha com os amigos. Bebida com os amigos, o churrasco com os amigos, com a família. E nesse meio tempo consegue pensar um pouco em fruta, em verdura ou não? Apenas assim, vinagrete, salada e suco. E aí depois a gente toma muita água, né? Mas no dia mesmo, é... No dia, a cervejinha. Se a hidratação é importante durante o período de carnaval, no dia seguinte a orientação não é diferente. E a recuperação requer tempo, pelo menos 15 dias sem bebida alcoólica. Alimentação bem leve, com sopas, né? Leite desnatado, frutas, né? Saladas, sucos, né? A vontade, entendeu? Tudo muito bem leve. Outra coisa também é como dá aqueles enjôos, né? Aquelas náuseas, né? Então a mucosa, assim, o estômago não tá legal, né? Então vamos evitar alimentos gordurosos e ricos em sal, né? Também, tá? Então vamos tá evitando os embutidos, né? Tipo salsicha, linguiça, né? Mortadela. Então vamos evitar esses tipos, né? De alimentos. E dá um tempo mesmo, né? Pro seu fígado e seu rim voltar ao normal. É, são dicas importantíssimas. Teve muita gente que não conseguiu levar as informações na nutricionista. Por quê? Ou não tinha informação, ou não conseguiu segurar a onda. Por isso que nós trazemos aqui mais uma especialista no nosso consultório ao vivo. A Gabriela da Silva Ferreira, nutricionista, já tá com a gente. Seja bem-vinda, Gabi. Tudo bem? Obrigada, casa grande. Olha, ótimo dia pra você. Começo perguntando o seguinte. Quarta-feira de cinzas, tem gente que vai começar a trabalhar daqui a pouco. Chega no ambiente de trabalho, aquela dor de cabeça, o estômago não tá legal, não consegue nem almoçar direito. O que fazer pra tentar amenizar essa ressaca, principalmente quando o assunto é a bebida alcoólica? Quando chegar agora, na hora do almoço, come pesado normalmente ou tem que dar uma maneirada? Bom, acho que a primeira dica, é igual a nossa colega Nutri que comentou, é a hidratação. Então, se hidratar bastante com água ou então saborizar uma água com limão, com alguma fruta que ele goste pra melhorar essa hidratação. Eu acredito que o almoço tem que ser uma refeição completa com todos os nutrientes. Então, vai ter o arroz, vai ter o feijão como a nossa alimentação da nossa região. E uma carne, uma salada. Eu acho, acredito que seja interessante ele não abusar da gordura, não colocar carnes muito gordurosas. Então, eu colocaria um peixe, uma carne mais magra, um frango, uma carne branca no caso, assada, cozida ou grelhada e não com muita gordura. Fugir realmente da fritura nesse pós-vindo. Fugida, é. Me fala uma coisa, tem alguns alimentos que entram naquela lista de mitos e verdades. Sempre tem uma pessoa que chega lá e tem aquela receitinha mágica. Não, olha, você bebeu demais, tá com aquela queimação no estômago, toma, por exemplo, um copo de leite que ajuda. É verdade ou é mito? Acredito que é mito, porque o leite em algum momento ele vai dar uma aliviada, mas por ele ser um alimento proteico, depois ele vai ter a liberação de ácido do estômago, que é o necessário pra fazer a digestão das proteínas. Então, isso pode irritar um pouco mais a mucosa gástrica dele, aí causar mais irritação, mais azia, má digestão do alimento. Quando o assunto é hidratação, tem muita gente que tem dificuldade de tomar água. Você já deu a dica da saborização da água, mas mesmo assim tem gente que não consegue, não tem o hábito, etc. Tem alguma outra forma de hidratação? Água de coco, algum outro tipo de líquido? Ótima, é isso que eu tava pensando agora. A água de coco, ela é essencial, assim, pra essas pessoas que não conseguem se adaptar. Então, ela tem todos os eletrólitos ali que ele pode ter perdido durante esse processo de diurese, que o álcool permitiu, né, que o álcool realizou. Então, acredito que a água de coco vai ser uma boa estratégia pra ele, sim. Bom, tem alguns outros mitos e verdades que a gente aparece, que a gente recebe sempre falando? Tem gente que fala o seguinte, tá com aquela ressaca brava, no dia seguinte faz uma alimentação rica em gordura, come um lanche com bacon, enfim, porque ela pode dar aquela baixada no nível do álcool. Isso tem uma relação ou também é outro mito que se fala por aí? Acredito que seja outro mito, porque como a gente comentou, o estômago dele, por enquanto, agora tá irritado, né? Teve uma irritação ali devido ao grande excesso de álcool. Então, agora ele precisa deixar esse estômago dele relaxar, né? Então, ele precisa colocar alimentos que vão ajudar a restabelecer essa mucosa gástrica dele, esse estômago dele. Então, uma dica, por exemplo, é o hortelã, ele pode até saborizar água com alguma quantidade de hortelã, folhas de hortelã, que pode ajudar nessa digestão. O suco de couve, a couve manteiga, né, a folha de couve, pode ajudar também nesse reequilíbrio dessa mucosa. Falando em alimentos secos, tem algumas dicas de vós que sempre falam assim, bebeu demais, come depois bolacha, água e sal, come pão sem nenhum tipo de recheio. Verdade ou mito? Eu acho que é legal, porque ele vai ajudar, tem uma digestão mais rápida, uma digestão tranquila, e aí vai restabelecer o estoque dele, né, de glicogênio, carboidrato, porque ele teve, esse fígado foi estressado, então ele precisa restabelecer esses nutrientes, que é tudo metabolizado no fígado, então ele precisa restabelecer esses nutrientes e pode ajudar a reduzir essa sensação de indigestão, de queimação. E os ovos, são aliados também nesse momento? São aliados, é muito nutritivo, pode restabelecer a quantidade de nutrientes que foi perdido também. Chegou agora no meio da tarde, vai fazer o lanchinho da tarde, uma salada de fruta adianta? É bom tirar algum tipo de fruta, fruta mais ácida, por exemplo, ou não? Qualquer fruta liberada? Acredito que não, ele pode fazer o consumo de frutas que ele tem o hábito de consumir, até porque a gente não tem muito o consumo de hortaliças, né, inclusive então as frutas no dia a dia, então a fruta que ele é adaptável a consumir é aconselhável sim. A gente viu orientação falando que demora aí mais de duas semanas pro corpo ficar 100% livre das toxinas, muita gente consumiu gordura, muita gordura no churrasco, não tá acostumado, daqui pra frente, postar no grelhadinho, como você falou lá no começo, né? Eu acho que é legal. Então, Tassi, tem alguma informação que você acha importante a gente destacar pra quem tá se recuperando dessa ressaca agora na parte da tarde? Qual que é a linha mesmo pra esse dia seguinte, pra realmente, pelo menos, conseguir trabalhar da maneira menos traumática possível? Além da hidratação, como a gente comentou, se hidratar aí a cada 15 minutos, 20, né, meia hora, sempre ingerir algum líquido. E outra dica é o gengibre, fazer algum suco que seja energético, o abacate, dá pra ele colocar, fazer alguma vitamina e algum suco que ele goste, acrescentar o gengibre, um suco de couve com o gengibre, porque o gengibre vai ajudar a reduzir esses enjôos que, eventualmente, a pessoa pode sentir. Legal, o dica importante pra você é de casa, coloca o gengibre ali, que a linha de ficar é uma delícia, é importante pra saúde. Gabriela da Silva Ferreira, nutricionista, obrigado pela participação, Gabi. Eu que agradeço, obrigada. Obrigado, até a próxima.